Com o preço da carne bovina em alta constante, está cada vez mais difícil para o consumidor seguir aquela velha regrinha, pesquisar sempre. Não tem mais o que pesquisar, tá tudo igual. Os preços estão bem alinhados, não tem onde correr não, correr o bicho pega. Não tem pra onde correr. Com os últimos reajustes, os cortes de primeira, como picanha e filé mignon, são encontrados por quase 70 reais o quilo. Alcatra e contra filé também andam bem salgados, cerca de 45 reais o quilo. E o que dizer da carne de segunda? Músculo e a 100 chegando a 33 reais o quilo é pra desanimar qualquer pessoa. Você vai sempre, o preço está alto e só aumentando. A situação sanitária da loja, né, é também muito importante, agrega um custo pra empresa. Então aquele empresário que não tem esse cuidado, também coloca um preço menor, mas um produto com qualidade inferior. Com a renda familiar cada vez mais comprometida, ter carne vermelha no prato vem pesando no bolso do brasileiro. Em 2020, o aumento foi de 16,2%. Neste ano, o acumulado chega a quase 18%, para uma inflação estimada de 5,9% em 2021. Após a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, trabalhando de home office, então passaram a comer mais em casa. Com isso, a demanda por carne e por outros alimentos aumentaram muito. E, consequentemente, o Brasil, por ser um grande produtor de carne bovina, começou a exportar mais pra fora devido a essa demanda. Como começou a exportar mais pra lá, começou a faltar aqui e os preços aumentaram de forma geral. Mas a alta do quilo da carne não é sinônimo de lucro. Neste açougue, a queda nas vendas chegou a 50%. E pra segurar o cliente, é preciso fazer promoções. As promoções, geralmente, a gente sacrifica a nossa margem de lucro, praticamente, às vezes, até zera essa margem, pra gente oferecer um produto com preço menor. Substituir a carne bovina pela de frango seria a opção mais em conta neste momento. Mas o custo também é alto. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, em junho de 2020, uma família gastava, em média, R$ 36,62 por mês com o consumo de aves. Com o aumento do preço do produto e a substituição da carne bovina, o custo passou para quase R$ 44,00 no mês passado. O quilo do frango subiu neste ano 11,8%. No fim da cadeia de trocas, está o ovo de galinha, que teve reajuste de 7,6%. Só que a demanda está mais aquecida e o custo de produção também subiu. A disparada nas exportações do milho brasileiro provocaram uma alta nunca vista, uma especulação de preço. Não tem um motivo interno que justifique um saco de milho hoje vendido a R$ 90,00, acima de R$ 90,00, um milho que custava abaixo de R$ 45,00 o ano passado. Isso vai impactar, já está impactando em parte, o aumento do preço do frango, do ovo, do suíno, e vai impactar ainda mais porque os estoques do ano passado já se esgotaram.